Atendimento médico, bom para as pessoas, ninguém vai te pagar na plana de saúde. Por que eu vou pagar na plana de saúde se o público é bom? Então o público não pode ser bom, o cara dá mil, o cara não vai dar um dinheiro para ele ficar. Porque o político, ele pega do povo um voto, sendo voto do povo, ele não é ele. Mas nesse momento lá pra dentro não é pra servir o povo, é pra servir o jovem que tem, o voto da Unimedio. Então, mas ele tinha que ver que tem a galera que não tem condições de pagar um plano. Aí quer dizer, você que tem a condição de pagar um plano, você paga, você é atendido. E o que não tem? Morre. Porque não tem uma cirurgia por causa da corrupção que há. A fila que tá aí sentado, que fez limpo ali, resolveu o problema da cirurgia ortopédica, né? Tá cheio de transgordando. Então não, não é tudo mentira, não resolveu nada, continua uma fila danada, você cai da moto, quebra a perna pra você, e não se inspirar, um monte de tempo, pra você conseguir fazer a cirurgia. Isso na fila não é tão bom, se tornou dor, não. Nada é resolvido, nada é perigoso. É difícil. Melhor a gente nem tentar entender, né? Não, porque a gente fala, a gente só fica revoltado com as cirurgias. É? A gente vivendo um dia após o outro e... Ah, ele é assim? É. Aqui, ó. Aí não apareceu a área de risco, não. Não, aqui não apareceu. Bem, aqui não apareceu porque o táxi não informa, né? Ah, não, né? Só o 99 que informa. Quando você chega lá que você vê. Isso tudo aí que tá pegando a comida. Uhum. Nossa senhora. Eles vão deixando a maceração, né? Embaixo da unha que é a defesa deles, né? Ainda bem que isso não fede, né? Se não limpar direitinho, ele dá cheiro, sim. Aqui você usa muito sapato, não, né? Essa sandalinha que você usa? Não, eu botei a sandália que eu vim aqui. Ah, tá. Mas... Mas com essa sandália você pode dirigir, né? Pode, porque ela tem de soltar. Isso. Quanto melhor assim, mais aberta, é melhor. Mais aberta. A podóvia do lado me falou. Inclusive ela falou de lavar a minha meia com um listerino também. Listerino ou lisoforma? É, lisoforma. Listerino é pra boca. É lisoforma. Não, de repente podia ser listerino, né? Tem uma nova pesquisa aí que eu não tô sabendo. Matar a bactéria da boca, de repente mata a unha também. Aí depois é com lisoforma. E secar no sol. É, bom deixar um pouquinho no sol, né? É o mato dele, botar pra um solzinho. Se eu moro no apartamento, vai ter sol aonde? Na janela, bota o pé na janela. Não, é meia, ela falou pra secar o sol. Alterar. Não, mas é bom botar o pé no sol. É também? É. Solzinho da manhã, bota o pé lá. O sol mata muita coisa. É. E é bom, né? Também tem vitamina D. É, peraí. Às vezes o fungo tá aqui, porque às vezes você tá com deficiência de vitamina D e nem sabe. É, só de vitamina. Tem que ver os... Os exames. Os exames. É, mas a pessoa, a médica que chega aqui, a gente tem que ver, né? Se você chega lá respirando, já tá bom. Próximo, esse aqui tá bom. Você vai lá querer saber da unha? Deixa eu tomar algum medicamento? Pressão alta? Não. Por enquanto não. Diabetes? Também não. Por enquanto não. A única coisa que eu tomo é pra próstata. Se não, eu não consigo fazer xixi. Deve tá alterada, né? É, eu tenho hiperplasia benigna da próstata. Ela vai crescendo, vai tampando a ureta e a tua bexiga não esvazia. Quando o tempo tá frio, eu fico igual cachorro. O cachorro não pode ver um posto, né? Eu não posso ver um posto. Nossa. Faço uma corrida, faço xixi. Faço uma corrida, faço xixi. Faço uma corrida, faço xixi. Nossa. Porque não soa no frio. Então, você tem que eliminar o líquido. Como a bexiga não esvazia 100%, Fica sempre. Hum, resíduos. Retiro. Então, a capacidade diminui. Você só pode acumular mais 50%. Por isso que o saco não sai. Ixi. É como se você tivesse uma caixa d'água que não consegue vaziar a água. Nossa. A porta não deixa. E aí, é só um tratamento mesmo. Você tem como operar, não? Eu acho que eu vou operar. Opera, sim. Não, porque eu não vou ficar... Eu perguntei, vou tomar esse remédio até quando? Vou fazer até um dia antes de você morrer. Vixe. Aí eu falei, caramba, tem uma pata da vida isso, né? Pé, é? E tem uns remédios de próstata, não? O que que tá acontecendo? Meu pé inchava. Ele não é inchado ainda, não é? Mas com outro remédio, ficava um quilão meu pé. Até pra passar o sapato era ruim. Aí você trocou, melhorou. Aí eu troquei. Só que o que eu troquei, né? Tem uma desvantagem. Ele é... Ele baixa o remédio, né? Aí eu já me aposentei trabalhando. De repente, eu vou ter que me aposentar sexualmente também. Meu Deus. Aí eu fiquei esquisito. Você já tá com quantos anos? Eu tô com 68. Fiz esse, fiz em agosto. Não gosto não, nem. Aí a minha esposa falou pra mim que ela tá com 65. Você acha que você vai continuar vivendo sexual até quando? Até 100 anos? Não, é. Uma hora tem que acabar mesmo. Uma hora vai acabar. Mas pera aí, também não tem que acabar. Quando eu vou antecipar, né, mulher? O homem é assim mesmo. O homem é esquisito. Ele parece um bicho, né? A mulher, depois da nossa idade, não esquenta muito com isso. É. O homem já esquenta desde criança e vai até... O homem é de graça. Tem homem que às vezes nem tem o libido, mas ainda tá naquela coisa, né? Vê aquele senhorzinho na rua que vê as meninas novas, fica tudo olhando. Tá mais nem levantando a perna pra andar. Explica isso aí. Experimentou, Dina? Dá uma olhadinha pra trás assim, ó. Já viu? Eu estou me vendo no espelho. Gente do céu. É aquele leão que tá atendente, mas quando vê a presa ali... Não morde mais nada. Não morde mais nada. Quer fazer graça. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não adianta que nada dura pra sempre, né? E a gente tem que entender e aceitar as coisas. Aí, então, o fato de eu operar... Eu acho que eu não tenho médio. Não acho que eu operar gosto. Eu vou ficar de pele. Então, a bem medida não. A malina com tumor. Ah, então opera. Aí eu vou operar. Porque aí vai te tirar essa questão do... E o remédio? Tem que tomar? Continuar tomando mesmo, operado? Não, aí eu vou falar com ele. Eu vou operar, mas acabou o remédio, tá? Remédio. Aí tu vai parar com esse lance também de urinar toda hora, né? É. Eu não. Eu vou ter vontade de me operar. É, porque aí se tu operar e tiver que passar por tudo isso... Não, hein. Melhor tu não correr também o risco da cirurgia, né? Porque tu sabe que toda cirurgia tem os seus riscos. Não. A questão não é nem o medo da cirurgia, né? Eu tenho medo de encabar de beijo, né? Uhum. É a preocupação do homem, né? É o que eu te falei. O homem vai isso, né? Enquanto tiver... O queijando? É, enquanto tiver o queijando. Enquanto tiver bambu, vou fazendo pipa, né? É, mas não adianta, né? A gente chega uma hora que o corpo não aguenta mais e a gente tem que entender. É, vai ser bem difícil aceitar, né? Mas vai fazer o queijo. Ó, vem o senhorzinho aqui. 72 anos que ele tinha quando conheceu a esposa. Já foi casado outras vezes. É, e aí ficou viúvo. E aí ele entrou naquele aplicativo chamado Badu. 72 anos. Arrumou uma senhora, casou. E aí depois que ele casou, infartou. Quem cuida dele é as filhas dela. Aí tô chegando ele aqui de fralda e tal. Mas você tem que ver o ciúme que ele tem da senhorinha dele e ela dele. Os dois, ciúme do outro. Ela toda espichadinha fazendo a cirurgia plástica dela. E ele tentando voltar a andar, né? Porque... Mas disse que não mora ainda no espírito. A minha esposa é que fala pra mim. Ah, você tá impressionada. É que a gente mulher não é igual vocês homens, né? A gente... Ah, aí você vai me deixar, vai arrumar o quê? Por causa disso, não é? É, não é assim não. Se fosse tu... Se fosse tu, tu deixava. Fala assim, eu não posso esconder. Eu não falo por mim. Você pensa assim porque o que você faria? Não, mas eu não queria, não. Eu só ia ficar doido, eu não quero mais saber. Fica da minha esposa. Fica fora. É só tu ver a esposa, ela? É. Parei que ficou com a minha esposa. Vai arrumar mais problema pra quem, né? Eu tô doida, eu tô doida. E hoje em dia é só problema. É só problema. Ainda mais se for novinha. É, aí é. Você na cidade tem que ter dinheiro. Tem que ser o velho da lancha. Exatamente. Então, você ficar com a pessoa que tá interessante a sua cidade aí e fez isso. Se você achar que uma novinha vai te amar, você tem que ser muito idiota, né? O amor já não tem mais nada, quase não existe mais nem de novo pra novo, né? É. Ninguém quer cuidar mais de ninguém, imagina. É, não. Você vai querer arrumar já idoso pra poder... Vai encontrar no asilo quando aconteceu com esse velho aí de infartar. É, mas essa não, filho. A filha dela trouxe ela aqui com... Trouxe ele, né? É. Fazia a unha, tão cuidando direito dele. Ele me deu sorte. Achou no Badu. Eu, foi até a semana passada que eu falei pra minha opinião, o senhor me ligou. É, dá pra você me levar ali no seu computador. Quem é que tá falando? Eu não sabia, né? O meu contato que eu vim só apareceu no meu telefone. Não, o senhor me deu o seu cartão. O senhor não tentar, isso tem. Dá pra você me... Ele quer me levar lá no computador. Onde é esse endereço? Aqui, na Meringual. É quase. O princípio, eu tô só atrás dessa rua, pegava nada ali. Esse, eu peguei o carmengalhante, paguei na porta ali, ó. Daqui a pouco, ela abriu o portão e saiu com a bengala. Aí, tem que bengalhinha. Aí eu falei assim, O que é aquela senhora que tava com você? O que é o senhor? Ah, meu. Eu pensei que ela gostava de mim, mas ela chamava que eu morro pra ficar na minha casa. Ixi. Eu fui tá aqui, eu falei que ele é psicólogo, eu referido. Eu tô de zabafo, compadre. Ah, onde as pessoas chegam, elas falam, né? Porque eu não conheço, não vou. Essa ainda foi uma materna na minha casa. Mas essa, essa, era o quê? Uma pessoa que cuidava dela? Não, é nóis dela. Ah, sim, da família. É. Ela, o que diz que ela tinha dois filhos, morreu, ficou sozinha pra não ela cuidar. Aí, ela falou assim, contando os problemas dela. Não tinha ninguém, só tinha ela. Aí, quando voltamos pra casa daqui, eu achava no portão, o portão não queria abrir de jeito nenhum. Será que ela já mudou a feitadura? Ô, meu Deus do céu, tadinha. Já velha 86 anos. E tá morando sozinha? Moro ali agora, lá na casa. Ah, tá. Mas agora que é mais que ela morra logo, não vou vender ou sair por cima. Quer dizer, às vezes nem cuida direito, né? Não, ele vai ficar cuidando da velha. A mãe dela, a mãe do marido que morreu. Ah, e o marido também já morreu. Já morreu. Aí, isso tardou, né? Nossa, imagina que tristeza. Mais um carro de 99 mil adesivado ali, preto. Mais um carro adesivado de 99 mil. Ah, sim. Isso aqui eu uso. Não, é carro pra deprecativa. Ah. Aí, você tem que lutar com essa concorrência toda. É Uber, Drive, 99. Mais os taxistas ainda. Não deixa você pagar muito ponto. Apesar que eu já tô aposentado, o Tati já me sustentou. Hoje, eu sustento ele. Hoje em dia você faz mesmo pra não ficar fazendo raiva pra me lá em casa. Exatamente. E aí, ela me ligou, porque pra saber se eu tava lá próximo pra almoçar, mas não. Não. Mas, geralmente, eu pego corridos, né? Eu me volto lá pra Taquara. Aí, eu também não tenho certeza que eu não tomou. Hoje, eu gasto em pouco aqui, né? Que é 29 reais. Mas, tem lugar que você custa 40 reais. É melhor ir pra casa, né? Se eu vou gastar de gás, vai pra casa, almoçar, é muito menos que isso. Hoje, no piso, tava pegando aí de manhã. Eu vi caveirão lá. Tu viu? Ah, então deve ser a operação. No caminho, por aqui. Acho que não pode ser na... Apesar que ela viu um monte de caveirão. Hoje, eu vi caveirão na... Na Lutertine. Porque eu tava no negócio de ali, peguei a minha marinha e peguei na Lutertine. É, a marinha eu tava saindo de casa e escutei uns barulhos. Em frente da Lutertine, ali, tinha caveirão. Aí. Na automática, tinha caveirão. Aí, não sei onde foi isso. Quando a gente ia escavada perto do shopping, também tinha um caveirão lá. Não, caramba. De caveirão, passou o outro. Ah, então é por isso. É pra dizer que eles estão botando alguma autoridade, será? Essas UPPs que fizeram aí piorou muito, porque espantaram os bandidos. Foi igual jogar farinha no ventilador. Exatamente. Eles têm se concentrado... Os lugares que não tinha? Não tinha, agora tem. Que são região dos lagos. É, Búzio. E era uma maravilha agora, tá tudo... É, uma porcaria, tudo botar no lugar. Quer dizer, eles se espalharam, não é? Porque fugiram da chaveira por causa da UPP. Se instalaram em outro lugar, que é um outro melhor. Então, aí agora eles estão lá e estão cá. Exatamente. O UPP só serviu pra isso. Ele jogou merda no ventilador, se eles fossem o tempo. Espalhou tudo. Aí não tem mais um lugar que preste. Porque o lugar que não interessava a eles, passou a interessar. Porque é melhor eles tomarem. Se deram bem, enfim. Todo mundo que tem gente, eles estão ganhando deles. Exatamente. O policial tem em qualquer lugar. Aí o SPF quer... O cara não ser preso, porque ele tá com pouca quantidade de maconha. Ele tem que alimentar o prato. Não vai completar. O que tem nesse banheiro, eles tavam tudo mofo de fome. Pelo caixerinho, pra comer. Pois é, mas hoje em dia eles não estão mais nem trabalhando com isso só, não. Agora eles estão monopolizando as coisas, a internet. Exatamente. Não, começou com a delícia, né? A milícia que fazia isso. Era, era, era. Agora o cara que tá fazendo. Ah, eles viram que... E o pior é que tem lugares que a milícia se associou, quase. E viraram amigo. Isso, é. É uma loucura. É uma coisa que ficou cada vez pior. Tá. Mas pensa que já viu tudo, aparece um episódio novo. Exatamente. E só quem se dá mal é nós. Tentando sobreviver honestamente. Aí onde você tá tirando, é que é tipo ou é tipo? São pelezinha que fica embaixo da unha, onde tinha fungos. Aí eu gosto de limpar bem, sabe? Pra não... Porque os fumes estão em toda parte. Então quanto mais a gente tirar, tira mais eles. Tá vendo? Tá vendo? Descer de corde... Descer de corde. É. Descer de corde. Madureira É, já foge de lá O que acontece é que daqui a pouco ele toca fogo em tudo Joga pedras Pode ir pela Brasília e pode ir para o Bom Sucesso, né? É, também posso pegar o Brasil Até a hora o Brasil deve estar tranquilo Tem que esperar, né? Vai ser bem difícil, né? Se só tirar no... Ah, o negócio de Turiaçu Turiaçu Estava passando no jornal agora há pouco Não, teve... Apareceu aí no jornal Que foi alguma coisa num bar de Turiaçu Turiaçu já é ele perto do cajueiro, né? É, Turiaçu é antes de Racha Miranda É, é tudo ali próximo, né? Tá vendo, ó? Mas a polícia tá passando direto lá Tirei tudo Agora é colocar o remédio, viu? O remédio é esse, tá bom? Isso aqui é óleos essenciais Serve também Passar todo dia Antes de você ir pro trabalho Quando eu chegar em casa pra dormir Isso aí? Pode passar Pode? Pode